O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. Graças e paz, querido, você telespectador, que alegria estar com você, pelando a carona contigo. Que o Senhor nos abençoe e nesses últimos dias, momentos de reflexões, temos estado com o nosso amado irmão em Cristo, Guto Soledad. Eu tenho certeza que em meio aos seus louvores, às suas letras, Deus há de falar ao seu coração. Guto, qual o louvor que você tem no seu coração para que nesse momento você compartilhasse com o nosso telespectador? Nós temos esse louvor aí, que é uma declaração de amor para o nosso Deus, esse Deus que merece toda a honra, toda a glória. Aleluia! E que nós possamos, você que está em casa, faça uma declaração de amor, mas eu não sei cantar. Mas solte a tua voz, que Deus vai receber a tua adoração com esse louvor. Cante comigo também, Valvo. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ouvir a tua voz. Louvo é o Senhor amado. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos. Já vimos tanto fogo e terremotos, né? Balas perdidas. Que passou, mas o tempo já passou. Já vivi tantos perigos, mas Deus me salvou. Deus me escolheu. Mas tua voz me acalmou. Vou profetizar agora. Tu dá exordem às estrelas. Esse é o nosso Deus. Eu me sinto tão seguro, no teu colo, ó, Altíssimo. Que se fechem diante da tua voz, não há doença, nem culpa, nem culpa. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, não há doença, nem culpa, nem culpa, nem culpa, nem culpa, nem culpa, nem culpa, nem culpa. Daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura. O mistério é o mistério é o mistério. O mistério é você crer. O mistério, querido, é você acreditar. O mistério é você ter a certeza que Deus tem cuidado da sua vida. E que há de cuidar todos os dias, a cada manhã. Há um sobrenatural de Deus, que significa viver de acordo com o reino de Deus, aqui nesta terra. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Você foi criado, formado, a imagem, a semelhança de Deus. Você é um adorador. Adora ao Senhor, em meio às tempestades, em meio às circunstâncias, em meio aos vendavais da vida. Porque esta é a vontade do Senhor. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua casa. Para os seus filhos. Para o seu trabalho. Deus, Ele continua sendo Deus. E nós, sem Deus, não somos nada. É verdade. E Deus, sem nós, continua sendo Deus. É verdade. Pense nisso. É verdade. Que Deus te abençoe, querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441 Conselheiro Paulino 2528 2058.